Já escondi um amor com medo de perdê-lo, já perdi um amor por escondê-lo, já segurei nas mãos de alguém por medo, já tive tanto medo ao ponto de nem sentir minhas mãos, já amei pessoas que me decepcionaram, já decepcionei pessoas que me amaram, já sorri chorando lágrimas de tristeza, já chorei de tanto rir, já gritei quando deveria calar, já calei quando deveria gritar, já deixei de falar o que penso para agradar outros, já falei o que não pensava para magoar outros, já caí inúmeras vezes achando que não iria me reerguer, já me reergui inúmeras vezes achando que não cairia mais, já liguei para quem não queria, apenas para não ligar para quem eu realmente queria, não, não me deem fórmulas certas, porque eu não espero acertar sempre, não me mostre o que esperam de mim, porque eu vou seguir meu coração, não me façam ser o que não sou, não me convidem a ser igual, porque sinceramente, sou diferente, não sei amar pela metade, não sei viver de mentiras, não sei voar com os pés no chão, sou sempre o mesmo, mas com certeza não serei a mesma para sempre, gosto dos venenos mais lentos, das bebidas mais amargas, das drogas mais poderosas, das ideias mais insanas, dos pensamentos mais complexos, dos sentimentos mais fortes, tem um apetite voraz e os delírios mais loucos, você pode até me empurrar de um penhasco que eu vou dizer, e daí? Eu adoro voar. Tchau, tchau.